Respira, respira antes de exercer essa mensagem. Solta o ar. Você anda numa tensão tão grande que nem respirar você tem conseguido. Epa, pera lá, você quer parar onde assim? Entenda algo, o fato de você estar vivendo dessa maneira é porque você deixou a situação de momento roubar a sua fé, anular a sua esperança. E agora, as suas expectativas erradas te deixam assim, com esse aperto aí no seu pinto. Por favor, você não pode andar mais pela vida dessa forma, dessa maneira. Que apatia é essa? Que desânimo é esse? Deus do céu, você é uma pessoa entusiasmada pela vida, animada com o seu futuro. Acordava todos os dias, cheio de disposição, tinha sonhos, metas, planos. E aí? Ô Fábio, você não sabe o que eu tô passando. Ô meu irmão, você não sabe o que eu passei. Eu não estou te criticando, nem me nosberizando a sua situação. Eu estou apenas dizendo que ficar em um estado de ânimo assim, dessa maneira, isso vai piorar as coisas. Você entrou num ciclo vicioso e perigoso. Se você ficar aí martelando, poxa, por que será que toda vez que eu tento em frente é desafio, é provoção, nada dá certo pra mim? Você vai pirar. Entenda algo. Se aparecer um desafio sem caminho, isso significa apenas que Deus te reserva algo tremendo. Que o seu futuro é incrível. Se você está enfrentando desafios, é apenas sinal disso, que você tem um grande destino. Nada acontece de forma aleatória. Pode não ter feito sentido, pode não ter sido justo, mas se fosse algo que impedisse o seu crescimento, creia, Deus não teria permitido que isso acontecesse. Por isso, por favor, pare de se pegar a circunstância em sua volta. Pare também de querer entender como tudo um dia poderá se resolver ou seus sonhos se realizarem. Você tem que andar pela fé. Sabendo que o que Deus fará em sua vida será por caminhos improváveis, incomuns e sobrenaturais. A sua cabeça está pirando, está fervendo. Você precisa urgentemente mudar o seu foco. Por mais que seja difícil, delete o que aconteceu. Não se apegue às circunstâncias em sua volta. Siga em frente. Deus não apenas fala justiça em seu lugar, mas irá te restituir em dobro tudo o que você perdeu. Se alguém saiu da sua vida, se uma porta se fechou ou se algo não aconteceu do jeito que você tinha imaginado, não desanime. Não leve-o para o lado pessoal. Não jogue para o seu emocional. Isso significa apenas que Deus tem algo melhor reservado para você. Então, para o seu bem. Vamos voltar a ter esperança? Vamos? Deus não consegue agir em espírito agitado assim, realmente confuso dessa maneira. A única coisa que você pode controlar a 100% do tempo é a sua atitude. Por isso, mude a sua perspectiva. Não se angustie. Nem fique ansioso por algo que já tem o tempo certo e definido para acontecer. O nosso Deus é sempre pontual e fiel. Então, não perca tempo olhando-nos pelo retrovisor. Amplie a sua visão. A subida está cheia de possibilidades. Você tem sim um propósito divino. Você tem sim um destino incrível. Você não apareceu acidentalmente nesse planeta, não. Deus o conhecia antes mesmo da sua formação ali no ventre da sua mãe. E ele tem sim uma missão especial para você. Agora, o que ele te reservou é bem melhor e maior do que qualquer coisa incrível que você já viveu no passado. Por isso, mude a sua disposição diante da vida. Você pode ser cansado, desanimado. Mas não desista do seu futuro. Essa situação se reverterá sim a seu favor. A porta que você precisa irá se abrir. A resposta que você espera chegará. E o desejo do seu coração, não tenha dúvida, irá se realizar bem antes que você pensa. Muito mais cedo do que você imagina. Eu creio, declaro, decreto e profetizo. Que este é o tempo sim para você ver e experimentar um novo crescimento em sua vida. A abundância, a fartura e a prosperidade de Deus já estão a caminho. A promessa dele em sua vida vai se cumprir. Esse peru de seca já está no fim. Então, prepare-se para ser atingido nos próximos dias pela bondade dele de novas e diferentes maneiras. Prepare-se para chegar a um novo nível do seu destino. Se você recebeu essa mensagem, diga amém. E fique na expectativa de viver realmente a época mais incrível, tremenda e abençoada na sua vida. Que Deus te abençoe. A mensagem, diga amém. Amém.